O que é o preço? Aventurar em outro alguém eu não consigo Eu preciso Preciso sair dessa de uma vez Retomar minha vida, te esquecer Independente do que a gente fez Existe vida depois de você Se arrependimento matasse Eu não estaria mais aqui Me arrependi do que eu já senti Me arrependi de tudo que vivi Se arrependimento falasse Eu nem parava pra ouvir Pra mim já tá tudo errado Tudo errado Não precisamos mais fingir Posso até tentar fazer de conta que eu sou o mesmo O meu olhar entregue Eu não saio ileso É o preço E já não é mais fácil sair com os amigos Me aventurar em outro alguém eu não consigo Eu preciso 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 sair dessa de uma vez Retomar minha vida, te esquecer Independente do que a gente fez Existe vida depois de você Se arrependimento matasse Eu não estaria mais aqui Me arrependi do que eu já senti Me arrependi de tudo que vivi Se arrependimento falasse Eu nem parava pra ouvir Pra mim já tá tudo errado Tudo errado Não precisamos mais fingir E acaba por aqui Posso até tentar fazer de conta que eu sou o mesmo Eu não aprendi Tchau 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 Tchau